Focado, persistente, dedicado, estrategista e também perfeccionista. Estas são algumas das palavras que nós podemos utilizar para definir o técnico de vôlei Bernardinho. Mas o que será que podemos aprender com ele e quais são as lições que estão contidas lá naquele livro dele Transformando o Suor em Ouro? Se você ficou curioso e quer aprender um pouco mais sobre alguns dos ensinamentos que estão contidos dentro desse livro, então vem comigo que nesse vídeo eu te falo um pouco sobre eles e como que você pode estar aplicando em sua vida. Show? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Renan Alves, espero que você esteja muito bem. E nesse vídeo eu trago a vocês 5 pontos importantes sobre o livro Transformando o Suor em Ouro. Antes de começar o vídeo, peço a vocês, encaricidamente, se inscrevam em nosso canal. Estamos dando vídeo todas as quartas e sábados, quartas às 8 da manhã e os sábados ao meio-dia, tá bom? Então se inscreve porque está tendo muito conteúdo top, tá bom? E também deixa o like no vídeo. O like é importante para a gente saber como é que está o nosso conteúdo. Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Então deixa o like aí que é jogo, a gente se diverte, a gente se aprende. É isso aí, galera, deixa o like. Fechou? É isso aí, estamos juntos. E também ativa o sininho para você não perder nossas futuras notificações, tá bom? Bom, eu acho que ficar claro e dispensa a apresentação de quem é o Bernardinho. Ele é simplesmente o maior técnico de vôlei da seleção brasileira. E basicamente todo mundo conhece ele. Só que é interessante a gente falar aqui dele que ele foi um cara que teve muitas vitórias tanto com a seleção masculina e feminina, mas também todas essas vitórias foram desencadeadas por vários aprendizados que ele consolidou tudo isso dentro do livro dele, que é o livro Transformando o Suor em Oro. Então toda essa experiência, todos esses aprendizados, as vitórias, as derrotas, tudo que ele passou nessa vida dele como técnico de vôlei, e também tem uma bagagenzinha ali de começo, de como que começou a vida dele, que está tudo consolidado nesse livro. Então se você não leu, aconselho muito a você ler o livro, que ele é excelente, é um livro muito bom, e abre a sua mente para essa parte de gestão de equipes, de liderança, enfim, é um livro bem bacana, tá bom? E nesse vídeo eu trago a vocês alguns dos pontos importantes do livro, tá bom? Vale ressaltar que existem muitos outros, mas esses são alguns pontos que eu achei importante, eu chego a trazer para vocês, e eu quero que vocês também leiam esse livro para que vocês consigam também ver pontos importantes de vocês, tá bom? Então, indica aqui alguns pontos, mas quero que vocês também leiam o livro, beleza? Bom, ponto número 1, perseverança. A gente sabe que todas as medalhas que ele ganhou sendo técnico de vôlei, não foi porque ele simplesmente ficou sentado, parado ali esperando a medalha vinha. Não, nada disso. Ele foi um cara que foi atrás e fez por onde para conseguir cada uma dessas medalhas. A perseverança, ela é um item primordial para todo e qualquer atleta de alto nível, porque é toda hora você contra você, sempre ali estando no seu máximo, sempre ali você buscando o seu alto desenvolvimento, tanto no seu corpo como na sua mente. E é uma consequência, porque toda vez que você está ali buscando ser o seu melhor, você terá ali melhores resultados na sua vida de atleta como um todo. E Bernardinho entendia bem isso, porque ele entendia que era necessário que ele tivesse ali aquela perseverança para ele fazer um algo a mais, para ele buscar melhores resultados, para ele ter mais aquele gás, aquela energia, para ele conseguir ir atrás, para ele conseguir se dedicar e com isso, conseguir ali os resultados que ele tem desejado. Então por isso a perseverança é importante, tanto na sua vida profissional, como também em qualquer outro tipo de vida que você queira ter ali bons resultados. Show? Ponto número 2, disciplina. E ela é importantíssima para que você consiga ali se enquadrar e seguir uma rotina de coisas que você vai fazer na sua vida. Porque mesmo que você queira fazer, é necessário que você tenha, além de uma estratégia, você também consiga ter ali uma estrutura para que você consiga ter consistência e fazer o que você deseja durante ali um tempo, enfim. E aí fica um questionamento que é legal de se pensar nessa parte de disciplina. Por exemplo, como que você quer ganhar dinheiro com o mercado financeiro, sendo que você não guarda dinheiro para as suas ações, seus investimentos, por exemplo. Ou se não, como que você quer perder peso, sendo que você não guarda alimentos que não são necessários na sua dieta e faz também exercícios para ajudar você a perder peso. Ou se não, como que você quer ganhar jogos de vôlei, sendo que você não se dedica, estuda, vai atrás, entende toda essa mecânica para você conseguir boas vitórias no vôlei. Pois bem, essa é mais ou menos a pegada da disciplina. Nem sempre o processo de disciplina em si, ele é gostoso. Chega uma hora que cansa, vira uma coisa que é repetida e que tudo bem, é uma coisa super normal. Mas você tem que entender na sua cabeça que isso é um mal necessário para que você consiga ali ter bons resultados e você consiga ter ali as coisas que você deseja. Seja uma vitória, seja ali perder peso, seja economizar dinheiro ou qualquer outro projeto seu. Quando você começa a ter uma disciplina em coisas que você precisa fazer, você consegue ter ali a evolução sua e bons resultados no que você deseja, beleza? Ponto número 3, preparação e planejamento. E isso é importante porque não adianta você somente jogar. É preciso que você tenha uma estratégia, que você tenha toda uma estrutura, que você tenha ali um planejamento, que você saiba ter uma preparação para que tudo isso trabalhe de uma forma com sinergia e que você consiga ali ter bons pontos, você consiga ter boas vitórias dentro de sua estratégia que você definiu. Porque afinal, jogo é jogo e em cada jogo é um aprendizado. Cada jogo é meio que um jogo, bem dizendo, não tem o que falar. Cada jogo é uma forma de você ver se sua estratégia deu certo, se você treinou tátis fazendo sentido em quadra. Então, toda hora que você faz um jogo, é uma forma nova de você olhar de uma visão diferente se o que você fez no papel, perdão, fez sentido na prática. E Bernardinho entendia que isso era primordial para a chave da vitória dele. Por isso, ele sempre estava ali, além de treinar seu time, estava estudando os outros times, vendo qual era a jogada que eles faziam, o que eles estavam ali fazendo, planejando. Estudava também jogos antigos do time para que ele conseguisse entender onde foi que eles erraram, como que eles podiam melhorar, o que podia estar feito sendo feito de novo. Falando tudo isso, dá para perceber que ele é um cara que é apaixonado pelo que ele faz. E isso é uma coisa muito nítida. E vale ressaltar que toda vez que você faz uma estratégia correta, você faz uma estrutura ou um planejamento muito bem feito, ele é visto da forma correta na prática, e você consegue aí ter os resultados que você queria. Então, por isso, é importantíssimo na sua vida, que já o que você for fazer, você ter preparação e planejamento para que você consiga ali ter bons resultados no seu plano, beleza? Ponto número 4, ter gestão de tempo. E é uma coisa interessante, porque quando você tem gestão de tempo, você tem gestão de tempo. Mas muita gente acha que gestão de tempo é você colocar várias coisas na sua agenda, você fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque você está tudo bem e você vai conseguir fazer isso. Não é isso. Gestão de tempo é você saber o que é importante, saber o que é necessário ser feito naquele momento e fazer o quanto antes. Não ficar ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo e achando que você está sendo super produtivo. Não, não é nada disso. Só o funkão antigo, ó. Toma, ó, ó. Furacão 2000, toma. Era dito que com o Bernardinho não tinha hora nem local. Se era para treinar, era para treinar. Se era para se dedicar, era para se dedicar. E é isso aí. Ele queria sempre 100% dos seus jogadores. Se pá, até mais. E tinha dito que vezes que o Bernardinho, ele pegava para fazer uns treinos em horários muito distintos, né? Para que ele conseguisse ali ter bons desempenhos, antes do jogo, estudar alguma coisa ou outra. Ele sempre estava ali, sabe? Nessa parte engajada ali com os treinamentos para que o time conseguisse ter sempre bons resultados. Tem até um ponto que é engraçado que uma jogadora de vôlei falava que o Bernardinho, ele fez um treino no aeroporto, um estacionamento de um aeroporto, né? Para que elas conseguissem ali ter um resultado no jogo, porque teve algum problema com a escala delas, não lembro, alguma coisa assim. Mas só do fato de você ver que um técnico, ele se importa tanto ao nível de você fazer treinos em horários do que você precisa ter bons resultados, é uma coisa que, ó, é muito diferente e prova muito essa parte da dedicação, essa parte de planejamento, de tudo nessa parte técnica, bem dizendo. Ponto número 5, paixão pelo que faz. E isso é a cereja do bolo, pois de nada adianta você ter tudo isso no que você não gosta do que você faz, no que você não tem prazer em fazer aquilo. É muito bom quando a gente faz coisas que a gente é bem recompensado, só que a nossa principal recompensa é a satisfação em ver o que nós estamos fazendo em algo que a gente gosta e ter prazer em fazer aquilo. É preciso ser apaixonado pelo que você faz, porque uma hora ou outra isso vai cansar. E tá tudo bem, é coisa da rotina. Mas quando você tem esse amor, essa paixão, esse tesão em fazer o que você gosta, fica muito mais fácil de você conseguir se desenvolver, se você conseguir fazer coisas novas, você tá sempre inovando. Então essa parte de paixão é importantíssima pra sua vida como um todo. E a gente nem precisa falar do quão o Bernardinho ele é apaixonado pelo vôo, né? Isso dispensa comentários. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você viu me falar desse livro, o que você acha dele, o que você tirou de adicional, tá bom, do livro. Comenta aqui pra gente conversar um pouquinho, beleza? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Estamos fazendo vídeo todas as quartas e sábados, então é importante que você tá no canal para não perder nossos vídeos, tá bom? Inscreva porque tá tendo muito vídeo bacana, tá? Além de se inscrever, ativa o sininho para você não perder nossas notificações e deixa o like maravilhoso, que o like é importantíssimo pra gente saber como é que tá o nosso conteúdo, o que vocês estão achando, como que tá os nossos vídeos, tá bom? Então deixa o like pra gente saber como é que tá aí os nossos conteúdos e se vocês estão gostando, também deixa o like, beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até mais. Falou! Fui! E aí E aí Tchau.